Já pensou em aprender uma nova profissão que está em alta? Conheça o curso completo em manutenção e conserto de celulares. Esse é um curso revolucionário que tem ajudado milhares de pessoas no Brasil a ter o seu negócio próprio 100% lucrativo com conserto e manutenção de celulares. Um negócio super lucrativo. Aproveite que o curso está com 50% de desconto e você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Para mais informações, acesse o link na descrição do vídeo. Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo da Amazon Prime Video. E antes que eu conte para você o que vai chegar nesse mês no catálogo da Amazon Prime Video, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui no canal. 1º de junho chega o convidado. Jay é um misterioso jovem britânico e muçulmano que viaja para o Paquistão para comparecer a um casamento com o propósito de sequestrar a própria noiva. Apesar de sua eficiência, circunstâncias o obrigam a fugir com sua refém para a fronteira. E Jay tem que lidar com segredos e mudanças de lealdade que colocam seus planos em risco. E teatro alienígenas, essas foram as estrelas do mês no catálogo da Amazon Prime Video. Aproveitem e comentem aqui quais títulos vocês mais querem ver nesse mês que chega no catálogo da streaming. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.